Eu sou desconfiado 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 é o dom que Deus me deu, uma coisa que eu gosto. Cultura é o que cada um traz no nosso coração, ainda mais representando a nossa cidade e ter a responsabilidade de mostrar o carinho, o entusiasmo das pessoas quando vai à cultura e é bem recebido, isso é muito bom, faz parte. O evento hoje é uma parceria do turismo e a cultura e promete muitas coisas, muita alegria, muita felicidade, as pessoas estão tensas, mas vai acontecer um evento muito lindo, muito legal, um evento família. E agora fala para mim, já deu aquela olhada lá no palco, está tudo muito lindo para receber as garotas e os garotos que pude perceber que estão lindíssimos. Já dê uma olhadinha, está tudo ok? Tudo ok, fizemos parte, foi uma equipe, não adianta que a gente não fique em casa, a gente tem que estar lá junto, participando, ajudando a colocar uns detalhes, mas tivemos o Evandro, que é um excelente profissional lá, organizando, ornamentando, mas a gente também tivemos que ir lá, dar uma ajudinha nele também, né? Um trabalho em conjunto, a gente consegue fazer uma coisa bem bonita para a cidade. Verdade, e já já teremos então a nossa Garota, Garoto Macuco 2023. Ao meu lado aqui, mais quatro belíssimos candidatos a Garoto e Garota Macuco. Estou aqui com a... Tainara. Tainara, fala para mim, vai arrasar na passarela hoje? Então, pretendo. Espero isso da minha pessoa, né, gente? Isso aí, Tainara. Estou aqui com o... José Vitor. Fala para a gente, José Vitor, qual a expectativa para essa noite, para essa passarela? Ah, é melhor expectativa que todo mundo podia ter, a gente estar aqui para desfilar, fazer uma coisa bonita para o público, e vamos para cima, ganhar esse desfile aí, comemorar depois. E aí, estou aqui com a Débora. Débora, fala para a gente, como está esse coração? Ansiosa, nervosa, ou está pronta para arrasar? O nervoso sempre vem, né? A gente nunca está preparado para subir num palco, mas a gente vai com a cara e a coragem. Isso aí. E aqui, ao meu lado, estou com o... Bruno. Bruno, completa esse time. Como estamos... Qual a expectativa para essa noite, para essa passarela? Olha, a expectativa está muito boa, o coração está bem acelerado, mas estou confiante, que vai dar tudo certo, e nós vamos fazer o melhor desfile da cidade. Então, já, já, vamos conhecer a nova garota e novo garoto Macuco 2023. Ao meu lado, aqui, mais três candidatas à garota Macuco 2023. Aqui, eu estou com a... Larissa. Larissa, fala para a gente, a expectativa, o coração para essa noite. Ah, está com uma ansiedadezinha, né? A gente espera arrasar na passarela, né? Isso aí, vai arrasar com certeza. E estou aqui com a... Fabiana. Fabiana, fala para mim o coraçãozinho. Ah, mil. Nervosa? Demais. Mas vai arrasar, não vai? Se Deus quiser, sim. E aqui, eu estou com a... Lauren Ferreira. Lauren, fala para a gente aqui. Vai arrasar, vai subir naquela passarela, vai dar o seu melhor e vai vencer. Minha expectativa está bem grande. Isso aí, torço por todas vocês. E daqui a pouquinho, saberemos quem será a nova garota e garoto Macuco 2023. Aqui é o meu lado, mais dois candidatos, a garota e garoto Macuco 2022. Aqui eu estou com a... Eloísa. Eloísa. Eloísa, fala para mim. Nervosa, feliz, ansiosa para subir naquela passarela e arrasar? Estou muito nervosa, mas vou fazer o possível para arrasar lá em cima. Isso aí. E aqui eu estou com o... Patrick. Patrick, vai arrasar, vai dar o seu melhor naquela passarela? Sim. Pretendo fazer um trabalho lá, bom. Isso aí. E daqui a pouco, vamos conhecer o nosso garoto e garota Macuco 2023. Ao meu lado aqui, essa belíssima, a nossa garota Macuco 2022, que irá passar a faixa para a nova garota 2023. Não é isso, Giovana? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. A gente está aqui para ver quem vai ser a garota Macuco 2023. Vai ver quem passou esse nervosismo que você passou ano passado e vai ver também quem vai brilhantar a nossa passarela, não é isso? Com certeza. Tenho certeza que qualquer uma das meninas que ganharam aqui hoje vai saber representar a Macuco muito bem. E eu também quero aqui te parabenizar e agradecer pelo belíssimo ano que você representou nossa cidade muito bem. Muito obrigada. Foi uma honra enorme representar a Macuco nesse ano. Se eu pudesse, seria garota Macuco para o resto da minha vida. E é um prazer ver essas meninas hoje também desfilando. Acredito que elas vão representar muito bem a Macuco. Bem, gente, olha que nervos bonito. Rapaz, com todo respeito, esse é o rei Cleiton, que é o rei da beleza negra do ano passado. E hoje vai estar participando com a gente na saúde maravilhosa. Fala para a gente qual a expectativa dessa noite que promete. E aí, gente, boa noite, tudo bem? As expectativas são as melhores possíveis. Eu falei que os raspados estão lindos, as meninas são lindas. Falei o segredo de manter a tranquilidade. É assim que eu conseguir conquistar essa faixa hoje, graças a Deus. E olha, vou fazer um convite para ir no meu programa em novembro, que a gente vai só entrevistar a criolada brasileira e cordeirense macuquense, tá bom? Cleiton, a noite maravilhosa para a gente. Mais zica em Macuco. Ao meu lado, Isadora. Oi? Qual o seu sobrenome? Isadora Coelho. Isadora Coelho, que é de Cantagalo, né? Cantagalo. Aí é maquiadora e vai estar tendo a tarefa de escolher a garota e garota macuco. Fala para a gente, como é que está o coração? Ah, acelerado, né? E onde, quem quiser contratar o seu serviço, qual a sua rede social? Isacoelho Felipe, arroba Isacoelho Felipe, né? Eu sou do Estúdio C de Cantagalo, Estúdio Cabelos e Cia, no bairro Santo Antônio, em Cantagalo. Muito bem. Uma noite maravilhosa. Mais zica aqui em Macuco. Ao meu lado aqui, uma pessoa muito especial aqui para todos nós aqui em Macuco, o Edivando. Ele que foi contratado, né? Para fazer a ornamentação desse evento maravilhoso. Edivando, fala para a gente qual a sensação é de um dever cumprido, de ver tudo muito bem feito. Então, primeiramente, boa noite. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de estar fazendo parte desse evento através da decoração, né? Uma coisa que eu amo fazer. E esse desfile, de modo especial, é um desfile que eu ajudei a organizar por muito, muitos anos. Então, eu tenho um carinho muito especial pela garota e garota Macuco. E foi um resultado muito positivo. Foi uma mistura de rústico com nudes. Então, acho que combinou muito bem. Vai ser uma noite maravilhosa para todos. O evento, com certeza, já é um sucesso. E assim, deixar bem claro aqui, gente, que eu pude ver e ver que realmente a decoração está perfeita. Você está, mais uma vez, parabéns. Ai, muito obrigado. E outra coisa, eu quero agradecer também ao convite, né? De ser um dos jurados, de compor a mesa. Porque eu estou vendo aí que são candidatos muito bonitos. Vai ser muito difícil na hora aí da escolha. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas está muito lindo, todos os candidatos. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa, com mais de merecido. Mas, se Deus quiser, vai ser uma escolha bem justa. Tchau, tchau.